O criador do Telegram diz que vai intensificar o controle na plataforma de mensagens. Durov admite que o aumento do número de utilizadores tornou tudo mais fácil para criminosos abusarem da plataforma. O fundador do Telegram promete que vai aumentar o combate à criminalidade na aplicação de mensagens. Em causa, estão as acusações de que terá alegadamente permitido a utilização da plataforma para atividades ilícitas. Pavel Durov deixou uma mensagem no Telegram a comentar o caso onde defende-se da investigação das autoridades francesas que o acusam de vários crimes relacionados. No post, alega que usar leis da era pré-smartphone para acusar um presidente executivo de crimes cometidos por terceiros na plataforma que ele gera é uma abordagem errada. O empresário avisa que nenhum inovador jamais construirá novas ferramentas se souber que pode ser pessoalmente responsabilizado por possíveis abusos dessas ferramentas. Contudo, Durov admitiu que o aumento do número de utilizadores poderá ter facilitado alguns criminosos a abusarem da plataforma. Recorde-se que a justiça francesa indiciou a 28 de agosto o fundador do Telegram por crimes relacionados com a plataforma de mensagens encriptadas. Durov foi libertado sobre uma apertada vigilância judicial. A procuradora de Paris alega que Pavel Durov foi obrigada a depositar cerca de 5 milhões de euros e terá de comparecer duas vezes por semana numa esquadra e a proibição de sair do território francês. O processo inclui 12 acusações relacionadas com a divulgação através do Telegram de conteúdos relacionados com o tráfico de droga, pornografia infantil e burlas. Segundo a agência France Press, o fundador está ainda a ser investigado por violência agravada contra um dos filhos. O crime terá sido cometido contra um filho nascido em 2017, enquanto frequentava a escola em Paris.